A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é a sua ordem? Sim? A CIDADE NO BRASIL 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 Preparado? Sim Preparado? Construtor Construtor Sim Sim Vou escutar Vou atacar Vou fazer Sim Vou escutar Vou fazer Vou escutar Sim Vou escutar Sim Vou fazer Vou escutar A luta Sim Assalariada Olá Preparada Assalariada Qual é a sua ordem? Olá Construtora A CIDADE NO BRASIL Construtora Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LE znajdu Sim Sim Preparado? Qual é a sua ordem? Linhador Sim, vou fazer Vou escutar Sim Sim Vou escutar Sim Vou escutar Vou atacar Sim Sim Vou atacar Vou escutar Sim Vou escutar Sim Vou escutar Sim Vou escutar Vou fazer Vou atacar Preparada Lenhadora Qual é a Lenhadora? Sim, Lenhador Preparada Preparada Vou escutar Sim Vou escutar Sim Vou escutar Sim Sim Seja Com Seja Qual é a sua arma que eu vou fazer? Preparado? Sim. Vou fazer. Sim. Vou atacar. Qual é a sua arma que eu vou fazer? Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Ah! 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 Vou fazer sim! Vou fazer sim! Vou escutar a luta! Sim! Vou fazer! Vou escutar! Vou atacar! Vou fazer! Vou escutar! Vou escutar! Qual é a sua ordem? Sim! Preparada? Sim! Construtora! Sim! 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 Vou escutar! Preparar! Sim! Pois vou fazer! Sim! Vou escutar! Vou escutar! Vou escutar! Sim! Vou escutar! Vou escutar! Sim! Vou escutar! Sim! Vou escutar! Sim! Vou fazer! Sim! Vou escutar! Vou escutar! Sim! 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 Preparada! Vou escutar! Sim! 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 O que é isso? 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 O que é isso?